Música Rapaziada, bora jogar uns stick aqui, ó. Jogar um aqui. Jogar mais um aqui. Assim que os caras passarem, não vai... Acabou um... Vamos ficar desvaz se não passar alguém aqui, rapaziada. Ó, tá vindo o tal de Carlão. Dura que ele vai vir contra a mão, pô. Se ele entrar aqui, vai ser só uma. Torcer pra ele entrar na mão certa. Consegui pegar um aqui, rapaziada. Rapaziada, bora fazer outro tipo de armadilha aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos jogar um... Um stick bomb aqui no meio da rua. Aqui, ó. Vamos jogar um bem aqui. Ó, joguei um aqui. E vamos jogar um aqui também, rapaziada. Bem de frente aqui com a Yakuza. E bora subir lá em cima, lá, véi. Ó, vamos ver se não é que segue pra pegar alguém que passa bem em cima da armadilha pra não estar explodindo o carro dele, pô. Ó, o policial chegou. Vai, vai, sobe, boneco. Sobe, boneco. Sobe, boneco. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, o policial. Olha o policial. Chegou no Yakuza. Sem entender nada. O nosso C4 tá bem ali no chão. Vamos ver se não é que segue pegar alguém ali, rapaziada. Tem um C4. Ó, 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 ó. Mano, morreu. Morreu um, rapaziada. Consegui pegar um. Consegui pegar um, rapaziada. Consegui pegar um aqui do servidor, mano. Consegui pegar um aqui na armadilha. Caraca, bicho. Bora lá ver, bora lá ver. A polícia, a polícia. Chama aí. Deixa ele conversar aqui, ó. Conversar aí. Olha isso. Ele tava falando estranho, hein, véi. Ó, será que esse Juninho vai pegar, mano? Desce da moto e pega o carro. Ladrãozinho de carro. Ó, Juninho. Pega o carro, Juninho. Pega o carro, Juninho. Ó, Juninho desceu da moto. Juninho desceu da moto. Ó, vai pegar o carro azul, rapaziada. Vai pegar o carro azul, hein. Vai pegar o carro azul, hein. Ó, 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 ó. Matamos o ladrão de carro, rapaziada. Bora catar a moto dele aqui. Nossa, ele trancou a moto. Morreu da minha própria armadilha. Ainda vou catar o carro de volta. Bora fazer outra armadilha aqui, rapaziada. Bora fazer outra armadilha aqui. Vamos deixar aqui no meio da rua, aqui. Do lado dessa moto, aqui, ó. Vamos deixar do lado dessa moto, aqui. Ou não. Vamos deixar de frente com a loja de roupa. Vamos deixar aqui bem de frente com a loja de roupa, aqui, rapaziada. Tá entregando as pizzas, hein. Entendeu? Rapaziada, aprontei a bomba aqui, ó. Prontei a bomba, o cara vai montar na moto. Ó, o cara montou na moto. O cara voltou na moto, mano. Ó, ó, ó. Eita, cuzão. Pela amor de Deus, mano. Felipe? 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 Felipe, o que, maluco? Corre, fica agora o seu homem bomba. Corre. Corre que agora o seu homem bomba, pai. É o homem bomba. Ah, caraca, virou homem bomba, mano. Que doideira. Vou fazer uns vídeos desse do homem bomba, rapaziada. Opa. Opa, ô, ô, da motinha. Olha aí, mano. Vai aí, vai embora, vai embora, vai embora. Eita, cuzão. Foi de base. Quem que tá louco aí? Fala pra mim, quem que tá louco? Ah, então tá bom, então. Eu tô louco, né, rapaziada? Eu tô louco, né? Eita, pega, bicho. Rapaziada, antes de começar o vídeo, eu quero passar um recado pra vocês que tem um monstro terminou, tá? Mas aqui só serve pra quem tem um monster menu e pra quem vai comprar um monster menu, tá, rapaziada? Quando você for puxar arma pelo monster, rapaziada, evite de apertar o tab, tá? Aqui, ó. Você puxou a arma, você pode ver a arma que tem aqui. Mas não seleciona a arma pelo tab, tá? Eu vou passar um tutorial pra vocês aqui rapidinho, ó. Você vai puxar a arma. Vem em armas. Evita de puxar a pistola armas MK2, tá, rapaziada? Puxa a pistola aqui normal, tá? Vou puxar a pistola de combate aqui pra teste pra vocês. Ó, puxei. Evite de apertar o tab, tá, rapaziada? Não aperta o tab. Você pode até apertar pra ver a arma que tem. Mas não seleciona a arma pelo tab, tá? É, você quer esconder a arma que você tá, deixa off, ó. Tá vendo no canto direito lá em cima, tá, off? É, se você não quiser a pistola de combate, você pode puxar aqui outra pistola, a pistola normal, ó. Puxa a pistola normal. Puxou, tá? Vai, 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 coisa, desfechar a arma, deixa em off. Pra ela subir automaticamente, tá, rapaziada? Ah, tico, eu quero puxar a pistola e quero puxar a AK-47. Você pode puxar, mano, tá? De boa. Só não aperta o tab, tá? Aí você quer guardar a arma, tu deixa off. Aí tu vai na pistola. Ela já vai ficar na sua mão aqui, tá vendo, ó. Agora eu vou passar um outro tutorial pra vocês, pra destrancar a carro, tá? Eu vou vir nessa moto aqui. Vocês vão vir em veículos, tá, rapaziada? Destrancar a moto. Destrancar a carro. A moto não vai destrancar, ó, como vocês podem ver, ó. Destrancou, nesse servidor que destrancou. Acho que ela já tava, acho que ela já tava destrancada. Vamos ver um carro trancado aqui. Vamos ver se essa moto aqui tá trancada. Ela tá trancada, essa moto aqui, ó. Eu vou pegar ela. Vou sair, vamos ver se destrancou. Ela tá trancada, ó. Tô apertando F e não tá. Mesmo você entrando com o modo e saindo, ela não tá destrancando. O que você tem que fazer? Tu vai entrar no veículo, vai voltar aqui, vai vir em modificações. Vai vir aqui em alterar a placa, tá, rapaziada? Você vai colocar o seu RG. Esse RG que apareceu aqui é do dono da moto. O que você vai fazer? Você vai pegar um papel na sua casa e vai marcar esse RG. Em seguida, tu vai colocar o seu RG. Eu vou até colocar o meu RG aqui, ó. Servidor Nexus. Deixa eu colocar o meu RG aqui. Vamos colocar o nosso RG, rapaziada. A moto já tá no nosso nome, ó. Tá vendo? Eu destranquei o veículo. Tá trancado. Agora tá trancado ainda. Agora eu vou destrancar, ó. Destranquei a moto. Tá. Aí o que você vai fazer? Você vai voltar no mod. Você vai vir em modificações. Vai vir em alterar a placa. Aí tu vai colocar o RG do dono da moto. Que era o primeiro RG que apareceu aqui. Tá. Que daí quando você for levar pro desmanche. Vai dar pra desmanchar normal, tá rapaziada. E isso é um tutorial pra vocês aí. Quando puxou a arma. Não aperta a tab, tá rapaziada. Não aperta a tab. Usa pelo mod aí. Que esse bug aí já vai ser resolvido, tá rapaziada. Porque se você na hora que for puxar a arma. Ah, eu vou passar outro negócio aqui pra vocês também. Eu tô dentro da... Em cima da moto. Vou assaltar alguém. Você seleciona a arma que você quer. E aperta com o botão direito, tá rapaziada. E aperta com o botão direito. Nossa, sem querer eu atirei. Tava com a embalde ativada aqui. Você aperta com o botão direito, tá vendo. Não precisa apertar o tab pra selecionar, tá rapaziada. Aperta com o botão direito aí. Do mouse. Vai guardar a arma. É só apertar em off, tá rapaziada. Aperta em off. Aqui tá show de bola. Isso é um tutorial simples, tá. Você destrancar a moto e carro. Faz o mesmo esquema que eu passei no vídeo pra vocês aí. E bora pro vídeo. Beleza? Bora pro vídeo aqui, rapaziada. Tchau. 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 Tchau.